Mensagem para um dia melhor Olha, possuir um espírito jovem é saber aproveitar a vida e não ter medo de se jogar em novas experiências. E você pode ter esse espírito com qualquer idade. Faça com que a sua juventude esteja sempre presente aí dentro de você. Mas Paulo, como fazer isso? Eu tenho 10 dicas especiais para você nesta manhã. Deixe fora os números que são, claro, normais da gente utilizar, mas que não são essenciais para a vida da gente. Isso inclui a idade, os números da idade, o peso, a altura. Deixe que os médicos se preocupem com isso. Mantenha os amigos divertidos mais perto de você. Os depressivos? Procure ajudar, se você puder. Aprenda sempre. Aprenda sempre mais. Sobre computadores, sobre artes, sobre jardinagem. O que quer que seja que você possa aprender cada vez mais, não deixe que o cérebro se torne preguiçoso. Aprenda com tudo e com todos. Uma mente preguiçosa é a oficina do alemão, né? O nome do alemão é Alzheimer. Então não deixe isso acontecer com você, viu? Aprecie mais as pequenas coisas da vida. Aprecie mais a vida. Ria muitas vezes, durante muito tempo. E ria alto, fique à vontade. Ria até faltar ar. E se tiver um amigo que o faça rir também, passe muito mais tempo com ele ou com ela. Quando as lágrimas aparecerem, aguente. Sofra e ultrapasse isso. A única pessoa que fica conosco toda a nossa vida somos nós mesmos. Então viva enquanto você estiver vivo. Rodeie-se de coisas que você ama. De pessoas que você ama. A família, seu animalzinho de estimação, as plantas que você gosta de cuidar, o seu hobby, o que quer que seja. Tome cuidado com a sua saúde, viu? Se é boa, procure mantê-la. Se é instável, melhore a sua saúde. Se você não consegue melhorar a sua saúde, então procure ajuda. Mas não fique aí parado, esperando o tempo passar. Não faça viagens. Não faça viagens de culpa. Faça uma viagem ao centro comercial, até um país diferente. Mas não para onde haja culpa. Onde você sinta culpado em de repente comprar demais ou usufruir demais da presença das outras pessoas. Faça uma viagem. Mas uma viagem gostosa. E você viva. Se você vai a um shopping, a um centro comercial, viva isso gostosamente. Se você vai a um país diferente, aprecie cada detalhe. A vida é isso. É você apreciar o que o mundo nos oferece. Aproveite e a dica número 10. Diga às pessoas, diga a todas as pessoas, que você as ama de verdade. E que ama cada oportunidade de estar com elas. Isso é como um elixir de longevidade que dá alegria e paz ao nosso coração. Enfim, enquanto houver vida, há de haver aquelas perspectivas a mais. Devemos sonhar até o último suspiro. Isso é imprescindível. Sonhar, correr atrás dos sonhos, fazer com que eles aconteçam. Não deixar de viver, independentemente da idade. Nunca pense que a vida acabou ou está próxima do fim. Isso é algo que nunca se sabe. E certamente deve ser melhor assim a gente não saber. Mantenha sempre a alma jovem. Pronta para novas aventuras. Para novas perspectivas. Para novos conhecimentos. Pois o mundo está cheio de novidades. Esse mundo é tão maravilhoso. A gente sabe que tem as coisas ruins. Mas tirando isso, tudo aquilo que se vive é maravilhoso. Aproveite a oportunidade de mais um dia. Ah, e espere pelo momento certo para recebê-las. E jamais desista de ser feliz. As oportunidades. Viu? Bom dia para você. Um ótimo sábado junto com a nossa capital FM. Aproveite. E seja feliz. Mantenha-se jovem. Mantenha-se jovem. Mantenha-se jovem. Mantenha-se jovem. Mantenha-se jovem. Mantenha-se jovem.